Tudo é isso Tudo é importante Tudo que sempre sonhei De repente é nada Se não posso ter você Tudo é inconstante Tudo é frágil no viver Mas é intrigante Quando é forte O querer Quero ver de perto A luz do sol E nunca parar de acreditar Quero estar bem certo Desse amor E perder o medo de amar Com a invasão Do seu olhar Tudo é bonito Tudo é simples Sem saber Mas o que eu sinto Impossível sem você Tudo é poesia Sem a óbvia explicação Imagem invertida O amor O amor e o coração Quero ver de perto A luz do sol E nunca parar de acreditar Quero estar bem certo Desse amor E perder o medo De amar Com a invasão Com a invasão Do seu olhar Com a invasão Com a invasão Com a invasão Com a invasão Com a invasão